Como saber se o filtro do seu aquário está bom? Como saber se o filtro do seu aquário está trabalhando aí com a devida eficiência? Vamos descobrir nesse vídeo, então bora lá! Com os melhores filtros, rações, testes, kits, medicamentos e termostatos para seus pichos e aquários você só encontra aqui, links na descrição. Fala aí seus aquaristas, aqui é Maurício do canal Aquarismo Sem Frescura e para você saber se o seu filtro está bom, para você saber se o seu filtro está trabalhando aí com eficiência no seu aquário é muito simples, se liga! Se a água do seu aquário está sempre limpa, está sempre cristalina os níveis de amônia e nitrito no seu aquário estão sempre zerados Porra! Maravilha! Isso significa que seu filtro está bom que seu filtro está dando conta do recado aí no seu aquário Então, parabéns aí para você! Agora, se sua água não está cristalina se ela está ali com o aspecto de suja aquela água velha que parece que está suja com aquele mau cheiro, cheiro de peixe podre aí na água do seu aquário Eca! Que carniça! Então, isso é um sinal Isso significa que o seu filtro não está dando conta de trabalhar aí no seu aquário Seu filtro aí está com deficiência Ele não está fazendo a filtragem correta aí no seu aquário Eu não estou suportando mais Eu estou no limite, Maurício Então, se o seu aquário está nessa situação você vai ter que colocar no seu filtro aí mais perlão mais esponja mais carvão ativado mais purigem, né? no seu filtro aí para estar aumentando, né? a filtragem dele para estar melhorando e assim resolvendo este problema E se os níveis de amônia e nitrito aí do seu aquário não estiverem zerados é porque seu filtro também não está dando conta do recado aí no seu aquário ele precisa ser melhorado Eu não estou suportando mais Eu estou no limite, Brasil Nesse caso, você vai ter que estar adicionando no filtro aí mais cerâmicas, mais mídias biológicas, né? para estar ajudando a resolver este problema aí Assim, né? Vai zerar, baixar a amônia e o nitrito aí no seu aquário Simples assim Então, um filtro no aquário quando ele está bom quando ele está aí eficiente quando ele está fazendo o trabalho ali dele da maneira correta, né? Sua água vai estar sempre cristalina limpinha, né? Chega a dar gosto de ver e amônia e o nitrito vão estar sempre zerados Isso são sinais que seu filtro está trabalhando ele está funcionando aí com eficiência no seu aquário Se curtiu o vídeo e não é inscrito ainda meu irmão, tu está esperando o que para se inscrever? Para você aprender mais sobre filtragem de aquário mais sobre aquarismo e para você não perder os próximos vídeos então deixa de frescura aí e clique agora no botão de inscrever-se e inscreva-se no canal Agora eu quero recomendar esse curso aqui para vocês que é um curso aí totalmente online um curso aí muito bom que vai te deixar um verdadeiro expert aí no aquarismo você vai aprender tudo sobre aquarismo através desse curso, tá? Então conheça o curso façam o curso aí vou deixar o link do curso aqui logo aqui embaixo na descrição para você tamo juntos e tem recado aí para você os melhores filtros, rações, testes, kits, medicamentos e termostatos para seus peixes e aquários você só encontra aqui links na descrição